A Sabrina é muito fácil, na verdade, de trabalhar, assim, ela não tem muito uma regra, assim, do que pode, do que não pode fazer. Sempre a gente inventa coisas, assim, dá pra fazer tanto uma maquiagem mais elaborada ou uma maquiagem mais simples, eu acho que ela segura isso, ela se permite fazer mudanças. Acho que já é um personagem perfeito pra uma edição de aniversário, porque acho que ela é bem humorada, ela tem um lifestyle super interessante, é uma figura que todo mundo gosta, e eu acho que ela é uma menina que tem muito estilo também. Música 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 Eu imaginei umas cenas de lifestyle, né, de festa com bastante lifestyle, bem à vontade. Na verdade, ele me ama, gente. Ele me ama, é apaixonada por mim. Ah, vocês combinaram isso, pô, pra me salvar. Ó, Luiz Arrasa, é top demais. Luiz, ele consegue deixar qualquer mulher chique, se sentindo sexy, uma mulher que é assim, quer... Ele consegue deixar a gente, e por isso, ele foi escolhido pra fazer esse momento tão especial. Da Estuagente, 14 anos de aniversário. Então tá, então parabéns, né, Estuagente. Parabéns, parabéns. Parabéns pra todos nós, gente. É isso, a gente tem que sempre se divertir bastante, celebrar os momentos bons da vida. E é bacana que eu acho assim, que se você pegar as capas da Estuagente, desses anos todos, ela foi mudando, ela foi ficando sempre à frente de tudo, e ao mesmo tempo mostrando os momentos bacanas, assim, da história e também das pessoas. E as histórias super emocionantes, alegres, também divertidas. Tem muita coisa bacana. Tchau. Tchau. Obrigado.